O prefeito Tião Bocalon participou na manhã desta terça-feira no Amfiteatro da UFAC da abertura da 3ª Conferência Municipal de Educação, que se constitui em um fórum de debate envolvendo a comunidade escolar e a sociedade civil organizada, tendo por finalidade a discussão e proposição de caminhos para uma educação de qualidade mediante políticas públicas e educacionais comprometidas com a gestão democrática, tendo como tema central inclusão, equidade e qualidade, compromisso com o futuro da educação brasileira. Nabi Rabistene, secretária municipal de Educação, relatou sobre o tema da conferência. O tema é muito importante, é sobre inclusão, equidade e qualidade. Então é sempre bom quando se discute educação na sua totalidade. Portanto, foram convidados os gestores das escolas, alguns professores e tudo vão debater a educação na sua totalidade, principalmente no que se trata de inclusão, equidade e qualidade. O prefeito Tião Bocalon falou sobre a grande importância da conferência para a educação de Rio Branco. Essas conferências de educação que são feitas há quatro anos são fundamentais para a gente dar os rumos que a gente precisa na nossa educação. E a nível nacional haverá uma conferência, a nível estadual e a nível municipal. Então o município faz essa conferência e aqui a gente discute na base exatamente aquilo que é possível para que a gente realmente cumpra tudo isso dentro do tema desse ano.